Olá! Primeiramente seja bem-vindo ao canal, lembre-se de deixar seu like e se inscrever clicando no botão inscrever-se e depois no sininho. Obrigada! Figuras demoníacas são retratadas desde tempos remotos, com muitos povos antigos atribuindo a elas a responsabilidade por doenças e calamidades que ocorreram em suas vidas. E o manuscrito Persa Kitabe e Ajaib Imaclucati, provavelmente escrito no início do século XX, traz 56 ilustrações peculiares de demônios, com algumas exibindo a crença antiga do quanto eles importunavam a humanidade. A obra foi descoberta na cidade de Isfahan, no Irã, e liga parte das criaturas nefastas aos signos do zodíaco, apresentando também informações sobre constelações e descrições inesperadas dos arcanjos Michael, Mikael e Gabriel, Gibrael. Além disso, os escritos incluem feitiços para derrotar os seres malignos das imagens, e seu autor creditou seu conhecimento das entidades e formas de subjugá-las ao rei Salomão, figura bíblica conhecida por invocar e comandar 72 demônios. Confira abaixo uma lista com 13 gravuras bizarras do Kitabe. 1. Parece que o demônio não estava deixando o rapaz dormir, então decidiram suborná-lo com comida, fonte. Há o Tatis Interesting barra reprodução, 2. Uma grotesca figura maligna e azulada, 3. A entidade arrancadora de cílios, 4. Demônio com um corpo humanoide e rosto com traços felinos, 5. Esta criatura coberta de pústulas parece distraída contando grão, 6. Quando você ocupa o banheiro público por muito tempo e outra pessoa quer usar, 7. Quem dorme com o pé descoberto toma lambida do canho, 8. Meio tinhoso, meio cobra e 100% bizarro, 9. Demônio elefante enchendo uma poça para afogar os outros depois, 10. O ditado diabo que te carregue nunca foi tão literal, 11. Ter um braço de cobra e outro de escorpião, é uma forma excelente de assustar seres humanos, 12. Um lanchinho nutritivo antes de voltar a perturbar os outros, 13. E for fim, o assombroso demônio de 8 cabeças ligado ao signo de peixes. Você gostou deste vídeo? Então comente na seção de comentários abaixo. Lembre-se de se inscrever no canal, compartilhar e deixar seu like. Muito obrigada. Até logo. Tchau. Tchau.